E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou proprietário dessa NC700X, ano 2013. Hoje eu quero conversar com vocês aí um pouco sobre quem tem interesse de comprar uma moto dessa aqui para viajar. E já adianto, é uma excelente escolha, é uma moto excepcional, tem um bom torque, tem um ótimo consumo e um custo-benefício excelente. Hoje, se você gosta de viajar aí com garupa, malas laterais e carregar bastante peso, essa é uma moto que eu digo ser uma das ideais para isso. Ela é uma moto que tem uma potência muito boa para cilindrada, não é a melhor da categoria, longe disso, mas você consegue um consumo aí na estrada de uma moto 250 cilindradas. Eu ando sempre aqui com a minha esposa na garupa e não uso baú lateral porque eu tenho esse baú aqui de tanque e tenho baú jive na traseira. Esses dois aí são um espaço suficiente para a gente, a gente não costuma fazer viagens muito longas de moto, então tem espaço de sobra. Consigo manter 110, 120, 130, até 150 tranquilamente na estrada com essa moto. É uma moto que traz um conforto para o piloto e para o garupa, assim, excepcionais. A questão do consumo dela, andando a 130, 140, eu e minha esposa aqui e o baúzinho cheio lá atrás, ela fica na média de 26, 25 km por litro, que eu acho, assim, para lá de excelente. Agora, se você andar a 130, 120, disso para baixo, ela vai fazer bem mais que isso aí, chegando até mesmo a 30 km por litro, se você mantém 110, 120, numa pista boa. Com relação ao banco, eu não utilizo o banco Comfort, o meu banco é original mesmo de fábrica dessa moto, eu acho ele excelente. Eu vim de uma Tenerê 250, que eu também utilizava o banco original e esse aqui é muito melhor do que o da Tenerê. A Tenerê eu vejo que muita gente reclamava que o banco era duro e tudo mais, mas eu acho que eu me adaptei muito bem a ele e me acostumei, por isso eu não cheguei a trocar. Outro ponto muito bom, para quem gosta de viajar a longas distâncias, é a confiabilidade. Essa moto aqui é uma moto extremamente confiável, essa minha aqui está indo para 10 anos de uso, tem quase 7 meses que eu estou com ela e já rodei praticamente 10 mil km, 9.500 e pouquinho. E não tive problema com nada, até hoje a única coisa que eu tive que trocar mesmo, que eu comprei a moto já sabendo que estava ruim, é a relação, que ainda era o original de fábrica. Eu troquei a relação com 39 mil km, ela está com 43,680 km, está assim, muito boa ainda, eu coloquei uma D de corretentor e até hoje eu não precisei esticar a corrente. Claro que eu faço a lubrificação correta, a cada 15 dias eu lavo, eu tiro todas as impurezas e faço a lubrificação, independente do KM que eu tenha rodado. Já fiz uma viagem com essa moto para Varginha, no sul aqui de Minas, em torno de 320 km de vida, 320 km de volta e mais um pouquinho que eu rodei lá dentro da cidade. Eu fiz isso aí num bate-volta, foi no mesmo dia, eu só precisava resolver algumas questões lá e deu em torno total 710, 720 km. Eu consegui ir e voltar sem dor nas costas, sem dor na bunda, sem cansaço, porque essa é uma moto que ela não vibra, ela não tem vibração nenhuma, o motor dela é muito bem equalizado, a rotação é extremamente baixa, praticamente um carro, então isso te proporciona muito conforto em uma viagem quando você mantém 130, 140, ela vai lisinho, lisinho, quando o asfalto é bom é excelente. Off-road, para quem curte um off-road eu não recomendo essa moto. Ela é uma moto pesada, é uma moto relativamente baixa, mas se você vai pegar uma estrada de terra, um chão batido, uma coisa assim, não digamos que é um off-road, mas sim uma estrada sem pavimentação, pode ir tranquilo, ela vai, vai com conforto, vai de boa. Essa minha, por ela ser 2013, ela é um pouco mais alta do que as atuais, que são as 2022, elas tiveram uma redução aí de quase 6 cm na suspensão, então tem que ficar atento para o fundo, não pegar e você não furar um cárter ou algo assim. Essa minha aqui já pegou no quebra-mola, estava eu e minha esposa, o baú cheio, eu passei um pouco rápido, aí ela pegou mesmo o fundo. Mas se você passar mais de boa, tranquilo, ela passa tranquilamente. Eu sou bem leve, minha esposa também, eu tenho 70 kg, minha esposa tem 50 kg, então isso aí traz um benefício com relação ao consumo, ao conforto, e é bem de boa. O espaço entre piloto e garupa dessa moto aqui é bem grande, eu sinto que tem mais de um palmo de distância entre eu e minha esposa, que ela gosta de ficar lá atrás, lá bem próximo do baú. Algumas pessoas reclamam de você ter que descer da moto para abastecer, porque como ela tem esse tanque falso, o tanque mesmo de combustível fica debaixo do banco traseiro, então tem que descer da moto para abrir. Mas de toda forma, isso é uma questão de segurança, e melhor ainda, uma questão para você esticar as pernas quando está fazendo uma viagem, e com um tanque de combustível dessa moto, assim, quando ele entra na reserva, ele entra comigo em torno de 310, 320 km. Então é uma distância excelente para você percorrer e depois parar para dar uma esticada, tomar um café. Eu acho que ela deveria sim ter um tanque um pouco maior, para passar um pouco mais de segurança, mas 300 km é uma distância muito boa. O que privilegia muito você comprar uma moto dessa, você pode ter também o custo-benefício com relação à manutenção. Eu desconheço uma moto que tenha a manutenção tão em conta quanto essa moto aqui na mesma cilindrada. Essa minha é uma moto 700 cilindrada, e tem muita peça que é compatível com a CB300 e XRE. Então você pode ver que tem uma manutenção bem em conta, é um valor bem bacana mesmo. Você não precisa se preocupar com consumo, você não precisa se preocupar com problemas crônicos, porque eu também não conheço, eu estou nos grupos das NCs, tanto 700 quanto 750. Não tem aquele problema crônico igual a Tenerê mesmo. A minha teve problema na junta do cabeçote e diversas Tenerês tem o mesmo problema. Tive o problema no cubo traseiro, que ele ficou com uma folguinha, mas também era uma excelente moto. Eu viajei muito com ela e minha esposa, mas eu sentia falta de motor em algumas ocasiões. Por exemplo, quando eu pegava a 040, senti do Rio de Janeiro, uma BR de pista dupla, um asfalto muito bom. Você não consegue manter 120, 130. Você precisa realmente entender que o limite da moto é em volta dos 100, 110 ali, sofrendo já e se precisasse fazer uma ultrapassagem. Tinha que ser muito bem planejado, você não podia fazer uma ultrapassagem num carro de passeio, numa subida, por exemplo. Porque nunca aconteceu comigo, mas se eu correr de alguém, tem muita gente que não gosta de ser ultrapassado, ele vai e acelera junto com você, a Tenerê não vai ter força para acompanhar ainda mais com garupa. Aqui na ANC já é diferente, eu estou de sexta marcha, eu vi que dá para passar, tem espaço, estou no lugar permitido, é só enrolar o cabo que ela vai embora, independente se está de sexta, se está de quinta, se está de quarta. Ela corta giro muito baixo, mas até o corte você já conseguiu uma velocidade excelente para fazer a ultrapassagem. Eu tenho a bolha alongada dela, quando eu vou fazer alguns passeios mais longos, ou umas viagens longas, eu coloco a bolha alongada e isso aí traz um conforto excelente, você pode manter 130, 140. Eu costumo manter entre 140 e 150 quando eu estou sozinho. E não tem aquela pressão do vento que traz aquele desconforto no pescoço depois de algumas horas de pilotagem. Eu coloquei também o riser de guidão, que eleva um pouco a direção e isso deixa o braço mais relaxado, mais confortável e a postura mais ereta. É um investimento muito baixo pelo benefício que ele traz. Se eu não me engano, eu paguei 40 reais nesse riser aqui, eu mesmo instalei, não precisou mexer nos cabos e ficou muito bom. A bolha alongada eu já não gosto de usar ela na cidade, porque ela realmente pega aqui assim, ela fica na altura do meu queixo. Acho que é um pouco até para cima com o defletor. Então, na cidade eu não gosto, é muito grande, não me passa tanta segurança, mas na estrada é muito bom. Agora, quando eu pretendo, quando eu falo, eu vou viajar, vou manter 110, 120, não vai ser aquela viagem de enrolar o cabo, aí eu deixo a bolha original mesmo. Com a bolha original dá para você passear bastante. Essa bolinha aqui, ela é muito pequena, ela é mais por estética mesmo, mas em alta velocidade ela tira pelo menos a pressão do peito. Mas a pressão fica toda no pescoço e dá uma dor danada no pescoço, viu? Então é isso galera, se você quer comprar uma moto para viajar, é uma moto que pode ser utilizada no dia a dia sem problema nenhum, porque é uma moto muito econômica, muito confortável, pode comprar a NC, vocês não vão se arrepender. É uma moto coringa, que eu digo, que é uma moto que você pode usar para tudo. Ela tem o custo de manutenção praticamente de 1 a 250, porém existem peças que são muito mais caras, por exemplo, o pneu e relação dessa moto aqui é um absurdo de caro. Eu paguei R$ 1.000 na relação dessa moto. Na Tenerê eu comprei o mesmo modelo, Didi, porém específico para a Tenerê, para motos de baixa cilindrada. Eu paguei R$ 350. Durabilidade, não sei falar, porque na Tenerê eu coloquei relação e vendi ela com 300, 400 km rodado. Mas sei que a Didi é uma relação muito boa. O custo de pneu dessa moto também é bem elevado. Os pneus são caros, em torno de R$ 1.600 o par de pneu aí dá uma marca boa. Mas se você for colocar na Tenerê uma marca de pneu tão boa quanto esses que estão aqui, você não vai pagar menos de R$ 800. Então, é querendo ou não a diferença aí de praticamente o dobro. Mas o que a moto te proporciona também é excelente. Então é isso aí, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Segue no Instagram. E é isso aí. Tamo junto. Valeu!